A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nesse dia eu quero trazer uma palavra o qual o Senhor colocou no meu coração e é uma palavra que verdadeiramente está batendo forte, está baseada lá no livro de Mateus no capítulo 27, o qual fala que Jesus Cristo, quando estava ali na cruz pendurado, estava sofrendo porque tinha sido chicoteado, massacrado, cuspido, tudo que era de ruim fizeram com o nosso mestre e ele estava ali na cruz pagando um preço muito alto, preço de cruz, levando sobre si todo o pecado da humanidade, todo o pecado que estava sobre nós, estava ali sobre Jesus e como diz no livro de Isaías no capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras fomos sarados. Jesus estava na cruz do calvário e ali ele disse para o pai, pai, te telestai, está consumado e quando Jesus disse está consumado, houve uma grande escuridão como nunca houve naquele dia e de repente houve um grande terremoto e as pedras começaram a rolar, começaram a se quebrar, a rachar e ali começaram a ver coisas terríveis como nunca houve naquele dia e ali o que aconteceu? A Bíblia nos relata que o véu do templo se rasgou de alto abaixo e houve a separação, ou seja, o homem não precisava mais de alguém para interceder por ele, não precisava de nenhum passaporte, ou seja, o homem não precisava venerar ninguém para passar para Deus, de nenhum intercessor, intercede a Deus por mim, porque você a partir de agora, através da pessoa de Jesus Cristo, a partir daquele momento o Senhor nos deu acesso. E uma coisa que me chama a atenção nessa palavra é que a morte foi tragada na cruz do calvário quando Jesus foi consumou, quando ele disse está consumado, quando ele gritou e deu o último suspiro, ali ele venceu a morte, por quê? Porque o inimigo pensou que Jesus Cristo, ele tinha morrido e tinha encerrado tudo, mas sendo que Jesus, ele venceu a morte como está escrito na palavra do nosso Deus, que eu quero deixar para você nesta manhã uma palavra de vitória, de fé e esperança, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que diz assim, no versículo 54 em diante, que diz assim, a morte está destruída, a vitória é completa, onde está, oh morte, a tua vitória? Onde está, oh morte, o poder de ferir? O que dá a morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá o pecado o poder de ferir é a lei, mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continue fortes e firmes, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre trará proveito. Que maravilha esta palavra, esta é uma palavra forte e poderosa, o qual Jesus foi o único que venceu a morte, e com ele a Bíblia nos relata nesse texto de Mateus, que muitos ressuscitaram, quando Jesus venceu a morte, quando ele ressuscita, a Bíblia vai nos dizer que muitos que estavam ali sepultados ressuscitaram, porque ele venceu a morte. Talvez, e falar de morte é um assunto que te assusta muito, né? É um assunto que nos deixa apavorados quando nós falamos de morte, mas aqui eu estou falando da morte, mas não é somente da morte física, é da morte espiritual, porque é o que tem acontecido hoje nos quatro cantos da terra. Os homens, eles se afastaram de Deus, os homens, eles não querem Deus, eles só querem o prazer, eles só querem viver na desobediência, eles só querem viver no prazer carnal aqui nesta terra. E lamentavelmente, muitos têm padecido por estarem atrás do prazer, porque eu sempre digo, você pode ter inúmeras mulheres, você pode ter para ter dinheiro para gastar, beber uísque, o que você quiser, você pode ter até um prazer momentâneo, mas quando aquele prazer acabar, você vai se sentir um homem mais vil, um homem mais pecador, você vai se sentir mal, porque você não tem a verdadeira paz dentro do teu coração. E aí, a Bíblia vai nos dizer, ó morte, a morte foi tragada pela vitória, pela morte de Jesus Cristo, Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Se você for lá na tumba de Mussolini, você vai ver lá escrito, jaz aqui Mussolini. Se você for lá na tumba de Chaplin, está lá, jaz aqui Chaplin. Se você for lá na tumba de Elvis Presley, vai estar escrito lá, jaz aqui Elvis Presley. Se você for lá na de Michael Jackson, estará lá. Se você for na de Tancredo Neves, estará lá. Se você for na de algum parente, como eu, da minha avó, vai estar escrito lá, jaz. Mas teve um que venceu a morte. Teve um que venceu a morte. E este é o verdadeiro Filho de Deus. Ele venceu a morte. E esta é a nossa garantia. Porque quando nós olhamos, como diz o salmista, né? Aqui eu estou numa montanha, aqui próximo da montanha, a Serra do Mendanha. E o salmista declara assim como o tradutor, né? Um historiador judeu. Ele muito feliz na sua fala. Ele disse que na época, naquela época dos judeus, ali de que existiam os amalequitas e tantos jebuzeus. E aqueles homens, aquele povo ali, os cananeus, eles serviam, eles tinham altares nos montes. E eles colocavam vários altares a deuses estranhos nos montes. E aí, ele falou que quando há uma... A gente abre aí uma conjectura, né? Que quando o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes. Ou para o monte. De onde me vem o socorro? Sabe qual é o monte que você deve olhar que vai vir o teu socorro? É lá no Calvário, lá no Gólgota. Aonde Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ah, aqueles homens que viram Jesus ressuscitando ali. Aqueles homens que viram ali aquele grande terremoto. Aqueles homens que viram ali que tinham matado um inocente. Trocaram a Jesus por Barrabás. Mas eles tiveram que dizer, verdadeiramente, este homem era e é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E qual é o nome que você tem chamado? O nome para a tua aflição, para a tua depressão, para o teu problema, para a tua angústia, para o teu desespero. Existe um Deus que é o Deus do impossível. E o Deus do impossível, ele se chama Jesus Cristo. E ele está dizendo, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele está te chamando neste dia. Ele está te chamando nesta manhã para você fazer parte de um exército que vai morar no céu. Podem perseguir a palavra de Deus. Podem perseguir os cristãos aqui no Brasil, no mundo inteiro. Mas não vai adiantar porque como lá nas arenas de Roma colocaram mais de 20 mil crentes, servos de Cristo, para serem mortos por gladiadores. A história da igreja narra isso. Colocaram para ser mortos por tigres, por leões. A Bíblia, ela veio através de muito sangue. Mais uma coisa, eu te digo, a morte até tragou a vida daquelas pessoas. Mas a vida, chamando a gábia, do Senhor Jesus Cristo, ela não pôde tragar. Porque onde está a morte, a tua vitória? A vitória está em Jesus Cristo. Então, meu amigo, neste dia, ou nesta manhã, nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta madrugada, se você estiver assistindo esta mensagem, saiba que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Creia, porque Jesus Cristo, Ele irá mudar a tua história. Fique com esta palavra de fé e esperança no teu coração. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Ele traga a vida, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.